Salve, salve guerreiros! Alex na área passando aqui para mostrar algo muito particular da região Nordeste. Vem comigo! A gente sabe que geral é apaixonado por fruta, mas tem frutas específicas que nascem em determinadas regiões do país. Aqui no Nordeste produz uma fruta que eu tenho certeza que quase ninguém que está vendo esse vídeo já experimentou, mas vão ficar com água na boca. Se liga só! Estou trazendo essa particularidade aqui para vocês. Quem me segue sabe que o vlog da minha vida é super maneiro. Aqui eu mostro tudo sobre meus esportes, minha rotina no dia a dia e também as coisas bacanas aqui do Nordeste. Eu moro em Fortaleza e apresento a vocês a fruta do Conde. Dá só uma olhadinha aqui. Mais conhecida aqui também na região como ata. Uma fruta muito bonita, galera, muito saborosa. Vocês têm que experimentar. Vou mostrar aqui para vocês por dentro como é que é essa fruta. Pronto! Eu abri uma nesse instante para me comer. Dá só uma olhadinha aqui. Por dentro como é que ela é. Tem um carocinho pequeno no meio. Galera, muito doce, muito saborosa. Se você conseguir encontrar aí na sua região, pode comprar que você não vai se arrepender. Isso aqui depois do almoço não tem explicação não. Dá só uma olhadinha aqui. Muito top. Fruta do Conde. A ata. É isso aí, guerreiros. Compartilhando aqui com vocês essa particularidade aqui do Nordestão. Fruta do Conde. A ata. Você conhece essa fruta? Essa fruta existe na sua região? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é meu seguidor, já me segue agora. Curte, comenta e compartilha com geral. Até o próximo vídeo. E você... E você...